Fosso do Iguaçu pela primeira vez foi o palco do Ironman 70.3 que aconteceu no dia 30 de agosto e reuniu cerca de mil triatletas de 14 países. Dia de céu azul e um cenário incrível fizeram desta uma prova muito especial. Foram 1.900 metros de natação nas águas calmas do lago Itaipu, 90.1 quilômetros de ciclismo dentro da usina e 21.100 metros de corrida. Não foi uma prova fácil, mas quem escolhe ser triatleta sabe que cada prova é única e é sempre um grande desafio. A prova foi uma novidade para a gente, por ser a primeira vez que estava sendo realizada em Fosso. O percurso foi duro, muita subida, mais do que a gente esperava. Um percurso muito técnico no ciclismo, com bastante retomada, curvas rotatórias que faziam com que a gente perdesse velocidade, tivesse que acelerar rapidamente. Muito vento também, corrida também, esquentou muito durante o dia, foi esquentando bastante. O calor foi pegando, muitas subidas também, mas um percurso bem desafiador, bem interessante para os triatletas que estavam bem preparados. Foi completamente diferente das provas que eu tinha feito, um cenário bem bacana, a usina, as turbinas, aquela energia toda, literalmente, né? E a gente ali competindo no meio daquilo tudo, o lugar realmente é fantástico. É um lugar que eu voltaria a competir com certeza. Além do percurso desafiador, o visual também colaborou muito para a prova. Além de você participar, você foi com uma equipe da Web Treino, né? Quantos atletas participaram e qual foi a impressão deles da prova? A gente foi com uma turma grande, aproximadamente 30 atletas da assessoria. Todos não esperavam, né? Se surpreenderam um pouco com o percurso, como era a primeira vez, mas a satisfação foi geral, todo mundo gostou muito. Muito elogio em relação à prova. Todos ficaram satisfeitos com os resultados e acho que pretendem voltar também ano que vem. Você falou que a prova foi muito técnica. Como é que foi a relação do ciclismo com o vácuo? Eu acho que por ser um percurso desafiador, né? Duro, com subidas, com bastante retorno, possibilitou um pouco a formação de grandes pelotões. Então, isso já nivelou um pouco mais o ciclismo. Eu acho que foi um ciclismo que proporcionou ao atleta bem preparado, bem treinado, um diferencial grande. Então, a questão do vácuo foi bem tranquila. A gente não teve muito problema, não se formou grandes pelotões, como acontece em percursos planos, né? Onde não tem muita diferença de ritmo. Ali, não, a prova foi bem justa. Eu acho que a organização também estava em cima, penalizando bem e controlando bastante essa questão. A prova teve uma largada relativamente tarde, né? Perto de nove horas. E com isso, a corrida ficou para muito mais tarde, né? E o calor pegou ali ou foi tranquilo? Eu acho que a própria organização não esperava que fosse ter um dia tão quente como esteve naquele dia. E o calor surpreendeu todo mundo, porque realmente fez um dia muito quente. O sol veio forte na hora da corrida. A gente saiu para correr meio dia e trinta, uma hora. Então, realmente foi um fator desafiante. O sol contribuiu bastante para a quebra de alguns atletas na corrida. O nome da prova, Ironman, que significa homem de ferro, traduz o grau de dificuldade para se cumprir as três modalidades. Mas tem muita mulher de ferro também. Márcia Willi é uma destas guerreiras, que voltou feliz para casa com o segundo lugar geral entre os amadores. Márcia, mais um meio Iron comprido aqui em Foz do Iguaçu. Uma prova bem diferente. Queria que você falasse um pouquinho de como foi a natação no lago de Itaipu. Então, a natação no lago é uma coisa meio particular, porque a gente está acostumada a nadar no mar, né? Tem a correnteza, tem o fator de vento, tudo de lá, não. Embora tivesse um pouquinho de correnteza, era uma coisa muito discreta. O lago, ele estava abaixo, porque ele está abaixando, realmente todos os dias ele está abaixando um pouquinho. Então, eu não tive dificuldade nenhuma. A boia era muito visível, a água estava uma piscina, estava bem paradinha. De repente, a única dificuldade que a gente teve, que foram 680 e poucas pessoas largando junto. Mas, pelo percurso ser de 1.900 metros, acabou se diluindo e foi tranquilo. A parte da natação realmente foi tranquila. Precisava mesmo de roupa de borracha? Vocês que são aqui do Sul, enfrentam águas frias, né? Não, não precisava. Até o próprio, quem faz a prova da Latinha Esportes, ele falou assim, não precisa, não é obrigatório, mas a gente fala para que vocês usem, aproveitem que nós estamos deixando por até fator de segurança. Com a roupa é muito mais fácil você se movimentar, a flutuação é melhor e o risco de acontecer algo é muito menor, né? Saindo da natação, ciclismo, que foi bem técnico e já sei que você teve uma dificuldade aí, né? Então, a gente saía do Icle, né? Que é dentro desse clube de iatismo lá, que é onde tinha o lago. Nós saíamos, íamos pela estrada em direção a Itaipu. Entrávamos dentro da usina e lá nós terminávamos o pedal, na verdade, 65 quilômetros era feito dentro da Itaipu. Era um percurso muito técnico. Vento, muito vento, subidas, a paisagem maravilhosa, foi uma das provas mais bonitas, não só eu, como tem bastante gente falando, foi uma prova linda e muito difícil. Curvas fechadas, em uma das curvas fechadas, no começo do ciclismo, eu tive a infelicidade de cair, mas realmente, cobrou do pessoal que pedala, técnica e muita disposição, que estava difícil. Como é que foi a corrida? Então, a corrida, eu diria pra você que foi um misto de calor, de vento, de subida. Foi a corrida realmente, teve um ponto forte na prova, além do pedal ter sido realmente bastante técnico, foi a corrida, porque judiou bastante a combinação subida e calor. O que você acredita esse teu desempenho absurdo nessa prova? É os anos de treinamento. Você não pode treinar só pra uma prova, você tem que treinar. Lógico que você não vai treinar pra um Iron a vida inteira, pra um meio Iron a vida inteira, mas você tem que treinar. Você participa do Olímpico, do Short, do Long Distance, o que pintar você vai. Queria saber se esse público que você encontra no meio Iron é um público específico, ou você costuma encontrá-los também em outras provas, principalmente as suas adversárias, as mulheres, né? Olha, eu acho assim, no Sprint você até vê bastante mulher no Olímpico, que sai do Sprint, começa a treinar um pouquinho mais, vai pro Olímpico, mas já o meio Iron começa a ficar um pouco mais selecionado. Então, realmente, a galera do Sprint que eu compito, as mulheres, não são as mesmas que eu compito no meio Iron. Algumas, lógico, uma ou outra, mas já é um público diferente. O treinamento, acho que já começa a ficar um pouco mais seletivo, já é um público um pouquinho diferente. Vale a pena ser triatleta? Ah, eu amo, né? É meu estilo de vida, eu amo. O paulista Fábio Carvalho foi o campeão da elite, completando a prova com 4 horas e 43 segundos. Entre as mulheres da elite, o melhor tempo foi da triatleta do Rio Grande do Sul, Ariane Monticelli, que concluiu em 4 horas e 37 minutos e 46 segundos. No próximo bloco tem basquete em cadeira de rodas. Pra você se inspirar, é só um instante! www.k Oderk atender.co.ga o nosso bairrofránね www.kconfidenceindade.com www.kffiti.com www.k pigefktion.com www.k Saturnindade.com E aí Réano 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 Réano